Brick, você está indo para onde? Pronto, dando soquinho, só o soquinho, vamos, só dando soquinho Tome, vai Deixa eu ver se eu consigo, opa, já foi um, tem alguém na maldade aqui, já foi outro, opa Granada Meu Deus do céu, tá Esse cara aqui é perigo Aí, meu Deus do céu Beleza A torre está aqui ainda? Tá Olha o tanto de inimigo Tem que jogar granadas Eita, vai travar o PC, vai travar o PC, vai travar o PC, se travar, vocês já sabem Aqui eu posso jogar, se nem mirar, que tem tanto inimigo, que vai pegar uma coisa e alguém Mais granada Jogar aqui a torre Pegar aqui, pegar mais granada Sobrou o quê? Brick, sai da frente, Brick Beleza Estamos firme e forte Estamos Estamos sobrevivendo O que é isso aqui? Uh, isso aqui é bom Shotgun da Tidior Aqui Qual o nível disso aqui, opa? Só pra conferir Firmar 21 Eu tenho um nível 20 Não, o que eu tenho aqui é melhor Tiqueto Deixa eu só Pegar aqui Deixaram cair alguma coisa Oh Tanto de inimigo Parece que Acabou de batalha aqui Não Também não Tá bom Tá tranquilo Vamos nessa Também não Opa Aqui temos alguma coisa Submalevolent Da Aqui, ó Bonita Ó a skin dela Bonitona Beleza Vambora Bora, Brick Dá-lhe pancada Vai Isso Vamos aqui Só no soquinho Só no soquinho Que a gente consegue Vambora Foi Jogar aqui minha torre Não vai nem Se mexer Opa É, já foi Só um Que só um Que nada Que só um Que nada Peraí Esse aqui é um bom momento Pra minha Fastball Se eu conseguir Acertar Acabou Opa Ué Funcionou Um Blockade Esse escudo Ele é Bom Rapaz Esse escudo Esse Mongo Acho que Não vou usar Então vamos pegar aqui O Blockade E o Blockade É um Peraí Tem uma coisa que Estranho Apareceu Ele é um escudo De Seraph Isso aqui Esse aqui é Raridade Muito especial E ele tem Uma Redução de dano Muito legal Muito legal Muito bom Escudo bom Vou 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 Utilizá-lo Quando estiver Apanhando Muito Sofrendo Muito É bom Utilizar Ele Tá bom Aqui Caiu O que Não 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 Vambora Tudo certo Funcionou Tudo nos Conformes Dá bem Bora Bora Brick Agora tenho Que falar Com o Roland Vamos embora Vamos falar Com o Roland Primeiro Vamos comprar Uma coisa Aqui No shopping Do Crazy Earl 38 Não dá Pra comprar Mais Granada Bazuca Dá pra Compar Submetralhadora E Bazuca Comprar Logo Sniper Não Comprar Aqui Tá bom Vambora É Não foi Tão Ruim Assim Até que Devo Sobreviver Meio Com a bagunça Toda Consegui Sobreviver Pronto Pegamos Aqui O escudo Tô com um cara de escudo Aqui Nada a ver Nada a ver Nada a ver Tá Isso aqui É legal Deadly Bloom Deixa ele aqui Né Whiskey Foxtrot É Perturbação Bagunça Transforma É bom Mas tá Um nível Muito baixo Então Não tem Por que Guardar ele O Impaler É interessante O Impaler Ainda é um escudo Interessante Rolling Thunder Não Usei Bonus Package Já tá Nível 4 Então nível 20 20 e tanto Já Nem Adianta Isso aqui dá pra jogar Fora também E a Chopper Ela é legal Ela é muito legal O meu problema é conseguir usá-la Vou guardar ela aqui Porque é uma arma Super difícil Deixa eu ver aqui Guardar ela Que é É importante Vamos lá Comprar munição Que negócio tá feio Pro meu lado Pronto E aqui Não Certo Agora a gente vai pra Opportunity A cidade do Jack E Vamos lá Eu acho que de A ponte da Hyperion Acho que não é o lugar mais Perto não Acho que é Vamos sair Overlook É Daquele overlook Tá Não é tão perto Quanto eu queria Mas tá razoável Funciona Deixa eu botar aqui E Bora Pra cá Mas tava perto Né Pelo menos Não tava tão longe Não tava lá embaixo Como acho que eles iam me botar Pronto Aí dá uma acelerada Uh Uuuu